Não vai deixar pra gente, já disse o novo repito E olha já, não quero dar ele para já E olha já, não quero dar ele para já E olha já, você que está de olho nas câmeras aqui no estúdio No Jornal da TV Acelerado aí Seja no canal da TV, seja no ar ou no meu play Já percebe que em casa é uma dose da T-J A olhar melhora a tela do celular E as boas mensagens que você manda pra cá Até daqui a pouco Você já reparou que quando a gente assiste Um tipo de programa no filme Depois só aparece seu testemunho O mesmo tipo de programa no filme? Pois é, por isso, no Skype é barco Você pode acompanhar os jogos do seu time E assisti-la Se gosta de poder caras A partir de um momento